Quem ama cuida, quem ama cuida Alô, Bico! Oi, Jack! Alô, esquerda! Fala, irmão! Vou fazer uma pergunta Ela merece... Ela merece... Os pambas Ela não vai nem acreditar Ela pode até dizer que não Toda mulher que é um Toda mulher que é um Só não falou, porque ainda não tem Mas se você tem, porque você não ajuda Quem ama cuida, quem ama cuida Ela é top desse jeito Imagina essa preta de farol aceso No trampo ela é forte, nunca tem estresse Representa ela que ela merece Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela O canal dos bagunters Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela Bota aí, bota aí, vai! Bota, bota, bota pra ela Bota, bota, bota pra ela Dubinada, siliconada 100% braba das bravas Bota, bota, bota pra ela Bota, bota, bota pra ela Dubinada, siliconada 100% braba das bravas Ela merece sim! Os pambas E só não colocou porque ainda não tem Mas se você tem porque você não ajuda Quem ama cuida, quem ama cuida Ela é top desse jeito Imagina essa preta de farocense No trampo ela corre, nunca tem estresse Representa ela que ela merece Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela Pra cima Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela Paca o silicone pra ela Bota aí, bota aí, bota aí Bota, bota, bota pra ela Bota, bota, bota pra ela Turbinada, siliconada Cem por cento brava das bravas Bota, bota, bota pra ela Bota, bota, bota pra ela Turbinada, siliconada Cem por cento brava das bravas Paca o silicone pra ela 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 Bota aí, bota aí, bota aí E bota, bota, bota pra ela Bota, bota, bota pra ela Turbinada, siliconada 100% brava das bravas Bota, bota, bota pra ela Bota, bota, bota pra ela Turbinada, siliconada 100% brava das bravas Só não colocou porque ainda não tem Mas se você tem porque você não ajuda Quem ama cuida Quem ama cuida Que o sucesso é esse Os pampas A melhor swingueira do Brasil Vem com o Jack, vem Vai começar Vai começar a quebradeira 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 Chama as amigas solteiras Que hoje a noite promete De estampar logo uma gelada Que hoje é dia Quero ver quem se atreve O que? Na decidinha de leve Na decidinha de leve Quem se atreve Quem se atreve Na decidinha de leve Então Na decidinha de leve Na decidinha de leve Vai começar Geral Vai começar Vai começar Vai começar a quebradeira Vai começar Vai começar Vai começar a quebradeira Vai começar Vai começar a quebradeira Vai começar Acho mais amigas operais, que hoje a noite promete Destampa logo uma gelada, que hoje é dia Quero ver quem se atreve Na descidinha de leve Na descidinha de leve Quem se atreve Na descidinha de leve Na descidinha de leve Olha a lama, olha a lama Chama, chama, chama Quem é lama Chama, chama Então Na descidinha de leve Na descidinha de leve Chama aí Na descidinha de leve Quem se atreve Na descidinha de leve Tá gostoso lá Na descidinha de leve Na descidinha de leve Geral, chama as amigas, meu povo Chama as amigas operais Que hoje a noite promete Destampa logo uma gelada, que hoje é dia Quero ver quem se atreve No quê? Essa mina é bolo doido e confusão, Márcio Vitor Segura ela, deixa ela aí, deixa ela aí Quero ver se tu aguenta Cola com ela E tu embrasa Fica maluco e vira a madrugada É um problema Só pensa em farra Olha o pique da malva Ela tá jogando a raba e o copo não sai da mão A gente que tá lançando mais um hit pro verão Derrama, derrama, derrama Que ela quer o quê? Que ela quer beber Ela quer descer Derrama, derrama Ela quer o quê? Ela quer beber E ela quer descer Tá legal, ninguém tira o copo da mão dela Fala, Jack! Vixe os mãos e ataca lá Abre que é chocínio Passa o nosso vinto Tá o papo, pai Quero ver se tu aguenta Fala com ela Que tu embrasa Fica maluco e vira a madrugada É um problema Só pensa em farra Olha o pique da malva Ela tá jogando a raba e o copo não sai da mão Pra cima A gente que tá lançando mais um hit pro verão Como é que é? Vambora! Mas ela tá jogando a raba e o copo não sai da mão Vai, vai, vai E a gente que tá lançando mais um hit pro verão Derrama, derrama E ela quer o quê? Ela quer beber Ela quer descer Derrama, derrama E ela quer o quê? Ela quer beber Ela quer descer E ela tá jogando a raba e o copo não sai da mão Pra cima Empurra! Vambora! A gente que tá lançando mais um hit pro verão Diz aí, meu povo Ela tá jogando a raba e joga essa raba Joga essa raba Vai, vai! Que balanço é esse? E a gente que tá lançando mais um hit pro verão Eu sou os bambas Bolo doido e confusão Bolo doido Eu vim se os bambas Ai, Jack! Delícia, Marcelo Vitor O que seria das minhas noites sem o teu calor? Sem você aqui parece que minha cama fica abaixo de zero Eu fico na imaginação Só um fim de semana não dá não Tá mais espaçoso no meu colchão Galera doido O canal dos pagodeiros Com duas horas pra te ter aqui Sentando pra mim Quando vier atrás daquela lingerie Pra sensualizar Pra sensualizar Pra sensualizar Pra sensualizar Pra sensualizar Pra sensualizar Daquele jeito que tu sabe Com duas horas pra te ter aqui Sentando pra mim Quando vier atrás daquela lingerie Pra sensualizar 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 Daquele jeito que tu sabe Os bambas E eu Chama no balanço Com duas horas pra te ter aqui Com duas horas pra te ter aqui Sentindo pra mim Com duas horas pra te ter aqui Embingendo vхspace E eu Chama no balanço Pra sensualizar E eu ué E eu E eu Ela pirraça, ela joga, ela provoca Ela pirraça, ela joga, ela provoca Ela pirraça, ela joga, ela provoca Danadíssima, 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 danada Tá rebolando igual a Anitta, tá rebolando com as amigas Danadíssima, 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 danada Vai rebolando igual a Anitta Vai rebolando com as amigas Centro de biquíni, short na cocota A novinha gosta, já criou a moda Bota, 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 bota o short na cocota Bota, bota, bota o short na cocota Bota, bota, bota o short na cocota Bota, bota, bota aí, bota aí, chama Dana de cima, Dana de cima, Dana de cima, Dana de cima, Dana Vai rebolando igual a Anitta Vai rebolando com as amigas Dana de cima, Dana de cima, Dana de cima, Dana de cima, Dana Vai rebolando igual a Anitta Vai rebolando com as amigas Galera do grupo, o canal dos pagodeiros Ela pirraça, ela joga, ela provoca Ela pirraça, ela joga, ela provoca Dana de cima, 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 Dana Chama aí! Bota, bota, bota Bota um short na cocota Bota, bota, bota E Danadíssima 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 Danad A Anitta vai rodando com as amigas É a dama, vagabundo Não é proibido e ela gosta Então vem fazer sua proposta Só pare de tremer quando esse refrão acabar Só paro de tremer quando esse refrão acabar Vem, treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Tremo, tremo e não paro Tremo, tremo e não paro Tremo, tremo e não paro Treme, treme, tremo e não paro Só pequinha gosta de dançar Só pequinha gosta de quicar Só pequinha gosta de tremer Só pequinha gosta de descer Não é proibido e ela gosta Por isso eu aceitei sua proposta Só pare de tremer quando esse refrão acabar Eu só paro de tremer quando esse refrão acabar Treme aí do nada Tremo, tremo e não paro Treme aí do nada Treme aí do nada Treme aí do nada Maliciosamente ela vai descendo Pirraçando, agachada, olhando pra trás Sabe exatamente o que tá fazendo O fogo tá alto e ela tá querendo mais O fogo tá alto e ela tá querendo mais Empinar pro pai, empinar pro pai Empinar, 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 betona Empinar, 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 betona Empinar, 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 betona Empinar, 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 empinar Empinar essa raba linda Empinar, empinar, empinar Os bambas Maliciosamente ela vai dancendo Pirraçando, agachada, olhando pra trás Sabe exatamente o que tá fazendo O fogo tá alto e ela tá querendo mais O fogo tá alto e ela tá querendo mais Empinar pro pai, empinar pro pai Empinar, 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 empinar Detona, empinar, empinar Pra cima, vambora Empinar, empinar, empinar Empinar, empinar, empinar Empinar, empinar Empinar essa raba linda Empinar, empinar, empinar Empinar, empinar Empinar, empinar, empinar Empinar, empinar Empinar, empinar Empinou? Faz a posição novinha Faz a posição novinha Só toma, toma novinha Dá um passinho pra frente e pina a bunda pra trás Agora desce, 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 desce Agora desce, 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 desce Agora desce, 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 desce Agora desce, 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 desce Toma e pampancadinha, toma e pampancadinha Só toma, toma novinha Só toma, toma novinha Toma e pampancadinha, toma e pampancadinha Só toma, toma novinha Só toma, toma novinha Os banchos A melhor swingueira do Brasil Faz a posição novinha Toma, toma novinha, só toma, o que? Dá um passinho pra frente, e bem na bunda pra trás Agora desce, desce, desce Eita, agora desce, 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 desce mais Agora desce, 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 desce mais Agora desce, 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 desce Pra cima, vai! Tontome, pampancadinha, tontome, pampancadinha Só toma, só toma, chora Tontome, pampancadinha, tontome, pampancadinha Só toma, toma novinha, só toma Tontome, pampancadinha, chama aí Só toma, toma novinha, só toma, toma novinha Tontome, pampancadinha, tontome, pampancadinha Só toma, toma novinha, só toma, toma novinha